E aí pessoal, eu vou ensinar para vocês como reaproveitar esse vinil aqui. Um pedaço de vinil que dá aproximado aqui, 7 centímetros aqui, 8 centímetros aqui. Eu vou fazer um adesivo de 6 centímetros. Se eu colocar na boca da silhuete, o que vai acontecer? Quando ela chegar aqui, ela vai puxar o vinil e ele vai dançar na base. Daí eu vou dar uma dica para vocês, para não acontecer isso, entendeu? O que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de sulfite, vai pôr no final dela aqui, no final do vinil. Para a gente colocar na base e fazer o recorte. Vai colar com durex. Fita crepe, durex, vai fazer assim, olha. Você vai colar para quê? Para que ela não dance na base da silhuete. O tamanho lá, dos adesivos, vai dar 28 centímetros. Então, vamos ver se eu preciso de mais 28. O que é que eu vou fazer? Eu vou completar essa parte aqui ou cortá-la. Eu não vou usar essa parte aqui, que lá vai ser 28 centímetros só. O que é que eu vou fazer? Eu vou cortar essa parte aqui. Para você ter uma ideia, até esse tamanho aqui de vinil dá para ser aproveitado. Eu posso, no próximo vídeo, estar ensinando a vocês também. Vamos lá? Vamos pôr lá na boca da silhuete para fazer os meus adesivos. Vamos lá. Vamos ver como que está aqui no computador. Já está no jeito. Olha aqui. Esses são os adesivos que vão ser recortados. O que é que eu vou fazer? Eu vou enviar para a silhuete. Você pode verificar aqui que a velocidade está 5 e a espessura 14. É com essa que vai ser cortada. Antes de cortar aqui, eu vou mostrar a boca da silhuete agora. Vamos lá. Vamos lá. Onde que eu vou pôr o meu adesivo? Se eu pôr aqui, essa área tem que ficar próxima aqui para não dançar. A base não dançar o vinil. O que eu vou fazer? Eu vou puxar, abaixar essa parte azul. Vou girar para o lado sentido anti-horário. E deixar que essa parte aqui fique mais fixa e essa outra parte aqui, puxe o adesivo. Depois de alinhado aqui, a agulha está no número 2 para cortar esse tipo de vinil. Lembrando que aqui tem que ficar nessa parte aqui, marcado o pontinho preto aqui no médio. Dá um enter. Agora eu vou pedir para a silhuete cortar. Vamos lá para o computador de novo. Vamos lá para o computador. Vou pedir para ela cortar o vinil. Vamos ver. Cortar. Vamos voltar para a máquina. Vamos voltar para a máquina. Já está cortando o vinil. Para que está servindo esse sulfite? Para quando chegar no final aqui, a máquina não puxa o vinil para lá. Por exemplo, aqui mesmo, se já não tivesse o papel sulfite, com certeza ela já ficava dançando. O vinil já ficava dançando. Ele não está dançando na máquina. Ele está fixo porque eu estou usando o papel sulfite como apoio. Então, aqui, vamos lá.